Como Hackear Seu Chefe, original Netflix, acompanha a história de Vitor tentando desfazer as implicações de um e-mail bizarro que mandou para seu chefe na noite anterior quando estava bêbado. Ainda em Home Office, Vitor busca se livrar dessa confusão, ao passo que também tenta se resolver um pouco melhor com os elementos da sua vida e com seus amigos em partes virtuais. O filme é quase todo realizado na tela do computador, as câmeras utilizam da diegese, ou seja, qualquer câmera utilizada existe no contexto do filme, como acompanhamos um recorte da vida de funcionários de uma empresa durante a pandemia, mas o fato é que o Home Office é retratado ao máximo e caso o texto precise que os personagens saiam desse cenário, eles fazem isso trazendo a tela, ou melhor, para a tela alguns vídeos de fato, seja de ligação FaceTime, seja Skype, seja um vídeo já pronto, como se a gente tivesse gravado um vídeo e por aí vai. Apesar de sempre estarmos ali assistindo alguém utilizar o seu computador, as suas telas, as soluções mostradas a partir disso bastam para dar dinâmica a um roteiro. Quem gostou desse estilo e prefere, sei lá, um outro gênero, em um filme até um pouco mais maduro, eu indico o Espetacular Buscando de 2018. Vitor Lamoglia, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, já peço desculpas, o protagonista do filme, ele vive um personagem de mesmo nome, vai bem, mais uma vez, ele já tinha ido bem na série Ninguém Tá Olhando, também da Netflix, e o trabalho aqui pediu até um pouco mais de habilidade, principalmente nos momentos mais calmos, mais brandos, de mais texto, exigindo dele microexpressões que servem para entendermos o que o personagem está sentindo naquele momento. Tati Lopes também, sempre muito bem, principalmente por deixar o texto muito fluido, um texto que não ajuda, diga-se de passagem, mas ela dá um jeito excelente. Agora, o seu colega, que eu me esqueci o nome do ator agora, não, ele não segura nem um pouco bem ali o texto e é ele que enfraquece alguns diálogos, por exemplo. É evidente que trazer um filme nesse formato é algo mais simples por estarmos em uma geração, é algo mais simples de aceitar, melhor dizendo, por estarmos em uma geração que é mais adepta a chamada facecam, por conta do YouTube, facecam, esse close-up, esse plano aqui que você tá vendo do pescoço pra cima. Também fica mais simples e divertido ainda aceitar quando o filme busca retratar pequenas situações e grandes situações de quem viveu ou de quem vive o home office, e mais do que isso, também mostra vários elementos cômicos de se viver o dia-a-dia de uma empresa, um humor que a burocracia por si só já traz e traz muito bem, e tem toda aquela comédia de um chefe guiado por um guru, coisas um pouco batidas, mas que sempre que vistas são engraçadas, principalmente num contexto mais de escritório, né? É algo que pode ser visto muito bem em séries como The Office, talvez o maior áis nisso, e a excelente Silicon Valley também. Também tem outra série chamada The IT Crowd, mas não tanto nessa pegada. O que incomoda, porém, é porque tem alguns momentos do filme bem específicos que o filme aparenta um pouco de vazio ou se torna um pouco repetitivo. Parece que ele poderia ter se resolvido em poucos, mais de 20, 30 minutos, e teve que criar subterfúgios um pouco fáceis pra continuar existindo a partir da mesma premissa. Não é legal sentir isso em um filme que tem quase a duração de um médio-metragem, ou seja, uma hora e vinte, salvo engano. E aí eu convido vocês a pensar um pouco, principalmente depois de já ter assistido o filme, como se tudo aqui dali não parece uma simples esquete que foi alongada. Eu respondo que sim e que não. Sim, do ponto de vista da premissa, aqui dali é só um esquete, ponto. Não se a gente gostar de entender tanto ali sobre os personagens em questão. É interessante conhecer o protagonista quase que por inteiro, a partir de pequenos fragmentos das redes sociais, dos vídeos que ele apresenta ou das conversas que ele tem com seus amigos. A esquete tá lá, né, é o início do filme, só que depois é como se a gente passasse esse engajamento inicial super necessário e depois ficasse um pouco mais ali com a vida cotidiana de quem fez aquela esquete. Como que alguém, sei lá, alguém termina um show de humor e a câmera continua ali após o fechamento das cortinas, nos permitindo continuar observando o dia a dia daquele personagem. Eu gostei da sensação, mas até ela parece também ter um limite, ou seja, as soluções quando surgem são boas, mas rapidamente cansam e deixam de ser uma novidade bacana de ficar simplesmente acompanhando. Esse é mais um filme que o Fabrício Bittar faz junto com atores e atrizes que trabalham em outra área que não o cinema, como a Tati Lopes, que faz um trabalho muito bom de comédia no Porta dos Fundos, o próprio Victor Lamogla, que já merece mais espaço ainda, não sei como ele ainda não dominou o cinema como um todo, digamos assim. Como eu disse, ele foi muito bem lá na série com a Kéfera Bukana, tá certo? Eu pronunço o nome dela, também acho que não. Mas ele foi muito bem lá na série do Anjinho e tudo, destoa pro bom sentido naquela série. Enfim, e o Fabrício Bittar, ele já havia dirigido e roteirizado as idas do Danilo Gentili pro cinema, então ele tá sabendo lidar bem com esses assuntos. Ele é um bom diretor, a leveza desse filme ajudou muito a percebermos os detalhes que ele vai destilando durante a exibição, coisas bobas como o travamento de uma câmera, etc. Então, demonstra cuidado, demonstra carinho dele pra com a produção. O que incomoda ainda do diretor é que ele, em si, parece estar preso a uma produção mais de TV, o que fica evidente, por exemplo, com a trilha sonora pouco inventiva. Na verdade, é uma trilha sonora praticamente branca, né? Aquelas trilhas sonoras que você compra em sites prontas e simplesmente acopla ele ao filme. Tudo isso com a condução um pouco amarradinha, muito reta, sem mostrar nenhuma inventividade, principalmente nas transições das grandes sequências, realmente enfraquece um pouco as sensações que temos aqui com relação ao filme. Ainda é o texto dito, quem chama o que vai acontecer em seguida. Falta mais utilizar outros elementos pra fazer o filme ser um bloco, ser uma coisa só, e aí o filme sofre bastante em termos de qualidade nesses pontos específicos. O texto ainda é muito marcadinho, ainda é muito evidente, mesmo parece que ele tá sendo lido, sabe? Enfim. E é interpretado, às vezes, por atores e atrizes que já demonstraram muita fluidez em trabalhos anteriores, como já falei, a Tati Lopes é um exemplo. Apesar de alguns errinhos, como hackear seu chefe, ele se vende bem ao ser uma comédia leve, dinâmica, vez ou outra, um pouco bobinha, mas que consegue ir além do papinho repetitivo de vida durante a pandemia. Ele encontra um jeito de recalchutar histórias antigas, já demonstradas, as coloca sobre as regras da estética escolhida e, apesar de nem sempre conseguir se segurar diante das suas boas ideias durante uma duração muito grande, ele não ofende no geral. Pelo contrário, consegue divertir principalmente um público bem específico que já viveu muito daqueles causas e apresenta bastante cuidado nos mínimos detalhes, como eu disse, demonstrando que o diretor está preocupado em como aquilo dali vai ser recebido. É um filme ok. É um filme bacaninha, vai. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você tá inscrito, peço também um like pra ajudar na divulgação e, finalmente, uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem dois planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.